Bom dia! Então, eu estou aqui para apresentar para vocês uma das atividades que eu mandei como terceira etapa da Tecnomedias e aproveitei para mandar então para toda a escola, inclusive para a área 2, como laboratório de informática, que é uma pesquisa sobre o uso da internet. Nessa pesquisa, então, a família vai responder se tem acesso ou não à internet e se tem acesso, de que maneira acessa? Se é através do celular, notebook, um computador de mesa, um tablet e depois uma outra pergunta é se possui ou não impressora. E aproveitei o espaço da folha para pedir para atualizarem os celulares para contato. Eu recebi de volta a maioria do turno da manhã, mas assim, deram muitas incompletas mal respondidas, que eu vou devolver agora. E no total, entre as incompletas e as não respondidas, eu tenho 54 alunos que estão indo agora para a próxima etapa responder de novo. O que eu tabulei até agora é que poucos têm impressora. 4 ou 5 alunos no turno da manhã têm impressora. E a maioria acessa através do celular. E uma internet precária, né? Aquela do plano do celular bem basiquinho, que é para ter a linha do telefone. Então, eles conseguem acessar para ver um recado, um WhatsApp, mas não para baixar um vídeo, postar foto, fazer qualquer coisa desse tipo de atividade, né? Então, a nossa realidade é bem diferente, porque aqui em Vila Seca, muitos alunos não têm acesso nem à linha de telefone. O telefone celular nem pega na casa deles. Mas está sendo bem gratificante olhar, porque assim a gente fica conhecendo a realidade de cada um. Tem muita gente que tem até o celular, mas não tem internet, né? Muita gente que não tem acesso e bota nas observações que pega precariamente ou que tem que caminhar muito para que pegue o sinal. Então, realmente a gente tem um outro tipo de clientela e a gente não pode contar com a internet para mandar as atividades. Mas está sendo bem gratificante. Eu acho que valeria a pena todas as escolas fazerem a pesquisa e cada um adapta o questionário, a sua realidade. Eu fiz bem simples de assinar lá, colocar números e mesmo assim, alguns vieram bem mal preenchidos que eu vou ter que mandar de volta. Eu gostei, agora nós vamos tabular da tarde e daqui uns dias a gente já vai ter o resultado total da escola. Tchau.